Música Durante esse feriadom da Semana Santa, a senhora vai viajar para algum lugar, viajou? Vim de Moarama para Rolim de Moura, e daí viemos passear um pouco, aí viajamos agora na Páscoa, porque eram os dias que foram previstos para vir. Fui sim, viajei para a casa dos meus pais. Sim, a gente é de Santa Luzia, eu moro em Santa Luzia, né? Eu fiquei na minha cidade mesmo, não viajei, mas a minha esposa foi para a casa dos pais, que mora aqui em Rolim de Moura, né? Veio passear e eu fiquei lá mesmo em Santa Luzia, né? O feriadão da Semana Santa foi marcado por uma intensa movimentação na rodoviária de Rolim de Moura. Várias pessoas aproveitaram o momento para viajar e visitar familiares e amigos. O feriado também fortaleceu a economia local. A Deuzita André, comerciante, relata como foi o movimento de sua lanchonete durante o período. Olha, foi muito bom para nós, tá? Vendemos bastante, trabalhamos, pessoas que iam e voltavam, né? Só que o melhor dia mesmo foi na Páscoa. As vendas aumentaram muito por aqui? Bem, aumentou bastante, sim. Por mais que o feriadão da Semana Santa tenha sido movimentado aqui na rodoviária de Rolim de Moura, as operações transcorreram de maneira tranquila e organizada. As imagens são de Manuel Banque, João Guilherme para o Jornalismo da CIC TV.